é o seguinte hoje estamos em mais um dia né continuação do vídeo hoje é outro dia vídeo foi feito na segunda hoje é quarta-feira estou terminando de barriga que o chão aqui o patrão esqueceu de ligar a luz e saiu meu deus do céu o jonas ta ali nos cochilos mas ai gente como é que vocês estão graças a deus aqui está tudo bem só estou meio gripado estou usando máscara estou meio gripado hoje o dia está bem lindo né são oito e dez amanhã aquele dia tá muito frio mas é solzão dia ta top é isso ai gente eu vou mostrar um pouquinho do dia a dia hoje na realidade vou mostrar um pouco do que aconteceu ou um pouquinho do que vai acontecer e assim vamos me acompanhe vamos lá gente estamos aqui hoje né hoje eu vim buscar o davi estou aqui na fila da escola né vamos ver o que ele vai o que ele vai fazer quando ele vem chegamos aonde chegamos aonde davi chegamos aonde chegamos aonde vamos no parquinho vamos lá vamos lá Não, 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 não. Enquanto isso na sala de justiça Que dia gente, fica muito frio aí, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, graças a deus mais um dia abençoado né, hoje espero que ninguém me perturbe, só isso gente tá muito frio aqui já né espero que hoje dê tudo certo que não passe nervoso que nem ontem aconteceu, teve um corrido ontem né não venha ao caso Fiquei bem embolado ontem Novamente Mas é isso, né, gente A vida segue, hoje tá muito frio Sextou, né, sextou Muito frio Mas é isso aí Sextou, né, sextou Sextou, né, sextou Sextou, né, sextou Sextou, né, sextou 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 X Sextou Sextou I'm not gonna try till you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing naked I'm standing naked Hey, get out I've got nothing left to give And you give me nothing now Read my mouth If you ever want me back Then you want me breaking down Cause here I am I'm giving all I can But all you ever do Is messing all you ever done Yeah, I'm right here I'm trying to make it clear Getting high for you Just in love I'm not gonna wait until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing here naked I'm standing here naked I'm not gonna try till you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing here naked I'm standing here naked I'm standing here naked Oh, wanna give you everything Wanna give you everything Oh, I want to give you everything, I want to give you everything Oh, I'm not gonna wait until you're gone Cause you pretend that you don't need anyone Can't you see that I'm naked? Can't you see that I'm naked? I want you to shine You're ready to swallow Swallow your pride I'm standing naked I'm standing naked I'm standing naked I'm standing I'm standing I'm standing I'm standing naked 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 os fechamentos a a a a a a a a s o a 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 uma a se todo A gente vai Nunca sonho, gente, dá mais. Focar sempre. O dia tá tão bonito, mas infelizmente tacaram fogo aqui, ó, a fumaça feira. Ó, esses varões, esses varões que tacam fogo, vai tudo descer direto. Esse bora ali, né, gente? Vamos ali causar um fogo ali no centro de Arrujá. Chegamos, tá, gente? Santo Espírito desce com o fogo. Santo Espírito desce com o fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce com o fogo. Santo Espírito desce com o fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce com o fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce com o fogo. Santo Espírito desce com o fogo. Incendeia, incendeia.